Tô jogando duo com o maluco que tem a skin mais rara do League of Legends, olha aqui do lado, Black Alistar, moleque, primeira vez na minha vida que eu vejo essa skin front-a-front no meu rosto, assim, que tá aqui o Edmar, ele só joga de suporte, né, tô aqui também com o Yassin, que ele tem 5 milhões de maestria de aço, mas será que ele só tem a skin do Black Alistar ou ele é bom também? Olha o maluco, tipo assim, pô, é nem Alistar de verdade, eu só tá na modinha porque tá com uma skin rara pra caça, na minha opinião, acho que na opinião de muita gente, tem duas skins que são as mais raras, que é o Black Alistar e o Rise Humano, que essas daí você tinha que comprar a versão física do League of Legends pra ganhar essas skins, tem a skin lá da Kale Prateada também, mas só que esses dois, você precisava ter o CD na pré-venda, o da Kale, você poderia comprar já com o LOL lançado, tá ligado? Então eu acho que pré-venda, mano, é muito mais raro do que você comprar o jogo por si só, porque pré-venda, cara, você tem que comprar o jogo gratuito, versão, antes do bagulho estourar, é muita doideira. Ó, a gameplay de Caitlynha, a minha é ok, tá? É um pouco acima da média. Nem sei se tô com a runa certa, acho que eu tô, né? É, tá, de ritmo fatal é bom pra esse jogo. Caraca, e tem um bagulho raro do Jim. Ele é o Grace? Aham. Ele é colecionador também. Ó, o Black Alistar, mano, o pior que eu acho maneiro essa skin, cara, eu acho que é mais psicológico, não sei. Mas, pô, eu gosto dessa skin, cara, eu acho bonita ela. Poderosa, poderosa! Não é a primeira vez não, né, que vem em game? Primeira vez que eu vejo em game. Opa! Opa, ai, retritadão. A gente não pegou dois, né, fica difícil. Não, ele tá batendo na Kaisa. Ai. Ai, eu acho maior sacanagem, mano, o Django gancar assim nível 2. Dá aquele zone embolado pra eles não farmarem. É, exatamente. O saco tá lá, tá morto. Pode gastar o flash. Ai, não tem o flash. Matei. Boa, é bom, é bom. Ó, pô, respeita, cara. Já fui mestre, pô, já fui mestre. Mas hoje em dia eu passo mais tempo editando o vídeo do que eu estou jogando. Eu não sei se eles estão vendo o Nick, né, mas agora todo mundo pode bootar, né? Ah, sim, eu vi já que tem uns... Falaram pra mim que tinha uns 5 7 já. Falei, sério? Foi caô que tem 5 7. Tu é que é, Lutu? Eu tô... Tá D1 aqui, mas eu tava no mestre. Mas eu dei uma dropada, não sei porquê. Tá morta. Cuidado, cuidado aí, o Chaco aqui é. Eu vim. Vai tomar um hitzinho da torre, valeu. Vai lá, hitzinho aí, ó. Vem. Daqui também tá tudo morto, daqui. Morreu, morreu. Vem. Ah, se eu tivesse youth. Ah, foi geral, foi geral. Eu tô lutando fake ainda, pega um challenge essa cena. Nessa agora? Nessa, tem 30 dias, né? Nossa, tu tá D1, tu acha que vai pegar challenge em 30 dias. O pior é que eu já tive esse desafio e eu consegui. Vai ter que jogar que nem um condenado. Vai pegar 700 pontos em uma semana, né? É que, tipo assim, muita gente... Eu vejo um monte de gente fazendo isso. Ruxando muito quando o jogo vai... Quando a rank vai acabar, tá ligado? Quando vai gerar season. Aí eu vejo muita gente rushando, então eu acho difícil. O quezinho aqui rola? Eu vou jogar a batuinha. Nossa, ele outou, mano. Caralho. Porra. Vem, vem. Dá pra correr. Ah... Cadê o dano? E o dano que não tem nessa porra desse boneco? Que isso? Ih, que porra. Me deu assistência. Nem me deu assistência. Como assim? Entendi. Foi nada. Achou que o Minion tava tankando. Sei lá, aconteceu. Meu Deus. É sério, mano? Que o cara tá controlando? A rapaziada aqui é virar vídeo. A rapaziada aqui é virar vídeo. Caralho, controlando mesmo? A gente tá ganhando, mas, tipo assim... É um Xante, né? Um cacete. Esse bicho aí, meu amigo. Olha ele lá no top. Virado no Jirai. Opa. Já foi já. Enche a coretas. Vixe, ele pegou lá pra cima. Não. Iuuu. Fui no certo. Matei. Não! Matei. Vem. Quadra kill! Ah, não. Ele roubou. E aí, que, que, que? Caçante. Cuidado, caçante. Meu Deus. Isso daqui é forte. Isso daqui é forte. Isso daqui é forte. Ah, pelo amor de Deus. Aff. Bora, voltei. Tô de Jinx. Jinx. Vou até com o skin de Natal aqui em comemoração. Isso é Natal? Isso. Acho que é, né? Acho que é Natal. É, eu sabia. Foi sem querer que eu botei essa skin. Olha o moleque ali de estar. Olha o moleque ali de estar. Agora eu bora dar porrada, né? Essa skin. Eu acho gostosinha. Só can... É, canudada. É, no cano, só canodada. Sei lá, uma porra de cano. Toma. Que é isso? É, onde que vai parar pra farmar, pô? Não tem jungle não, os caras? Tá tendo no counter jungle lá. Da bot side, o Caim. Opa, tiro. Ah, shit. Here we go again. Tiro. Tiro de novo. Caraca, tu já tá tendo um tiro aqui mesmo? Olha, perdeu o pulo. Funcionou. Matei. Só tem um corredor, filho, pra lá andar. Já era. Não tá dando pra acho que eu tava tirando aí não, né? Não, não, não. Tá bem longinho isso aí, é longe. Tá, tá, tá. Que pistolinha ainda. Toma. É um empadão aí. Toma. 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 E aí, caralho. Daí tá preso. Mano, não jogou, mané. Tem mais ela também. Só vai, só vai. Pera, eu vou... Vai, tô tentando, vai. Pode bater. Valeu. Easy peasy, lemon squeezy. Vamos ver como é que... Tinha dado uma parada, né? De logo. Tinha. Foi em 2017, mais ou menos. 2017 e voltou com o ano, né? Não, foi em 2018. Eu fiquei um ano só, um ano sem jogar LoL. Mas pra muita gente foi uma eternidade. Tava muito... Tava muito, tipo... Broxado com tudo, mano, na vida. Já, já tem um ult. Se tu acertar um W, eu vou. Só vai, então. Só vai. Tô com a passiva destacada. Tô bom, GG. Eu me amarro na Jinx, cara. Amarro na Jinx, na Kate linha. Jair reclamando que eu tô pegando Farmer. Sendo que eu tô de Helicário. O FF de novo, 3x16, cara. Bora, bora, que a minha passiva vai destacar. Bora. Bora. Vou jogar uma Zéria aqui. Ih, ela lançou. Vai, vai. Tu mata ele também, né? Ai, errei. Fudeu! Fudeu! Ai! Meu pai. Cara, cara, cara! Tá morto. Valeu. Será que dá mais dano? Porque você jogou em direção ao tiro. Ai. Ó. Pra cima. Filhando, filhando. Desistiu, cara, hein? E assim, solou o cara sozinho, pô. Será que alguém vai ser idiotinha o suficiente pra cair nessa? Ih, meu pai. Vamos pegar a minha treta. Tá morta. Valeu. Ela bonitinha vindo farmar. Vem cá. Vai pra tua vez. Ah, morri no Ignite. Opa. Ui! Meu pai. Eu preciso resetar, mano. Eu preciso pegar a minha passiva. Vem, 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 vem. Eu preciso ver a minha passiva. Meu Deus. Pronto, peguei a passiva. Valeu. Foi um. Eita, eita. Nossa, acabou. Acabou o gás. Ah! Morri. Olha o Yasinho. Vou lá, vou lá. Vou ajudar o homem. Vamos ver. Vou até filmar daqui da base. Olha o Yasinho. Não morre não, filho. Não morre não, morre não. E foi. Ultou. Não ultou nada. Ele segura. Ult. É, joga doido de aço. Eu não sei como é que joga esse boneco. Então... Caraca, tá nível 14 ele, velho. Conta nível 10. Que espanco. Opa. Opa, e assim foi um. E assim foi outro. Legendário. Fernando, esse cara até sabe já. Tem um monte de pelo meu nome, mano. Fernando. Resetou minha passiva, vambora. Passiva tá up. Bora, bora, bora. Bora, minha passiva já tá mais agora. Bora. Bora, mais um na passiva. Agora ele quitou. Ah, não. Acabou minha passiva. E mais um. Ah, GG. E a FF. WP. Acabou. É isso. É isso, meu amigo. 2 FF, pô. Sinal que a bot lane tava forte. Então, galera, se você quiser acompanhar a live do Edmar, as redes sociais dele vai tá aqui na descrição, beleza? Tamo junto, Sérgio. Obrigadão aí. É nóis, Edmar. Valeu. Black Alistar, amarelo.